O Sebrae São Paulo realizou na cidade de Franca o Talk Show. O evento teve muito bate-papo com empreendedores que modificaram seus negócios usando liderança, motivação e criatividade. Extremamente produtivo. Eu acho que o Sebrae está de parabéns, porque a escolha dos palestrantes realmente foi bastante importante, porque são pessoas que trazem o exemplo da vida real. Contamos com as palestras de Luiz Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Juliano Arantes, CEO do Grupo Arantes e Elinho Rubens, técnico do SESI Basquete Franca. Porque na verdade é um evento de inovação que a gente está fazendo e a gente procura sempre falar para o empreendedor que ele tem que ser inovador, tem que ser criativo e ele tem que ter líder e ter motivação também. Então se você traz empresários de sucesso que começaram de baixo e chegaram onde chegaram e sempre motivados, que nem o caso do Elinho aí, do basquete que está super em alta aqui na cidade e no Brasil todo até. Então isso aí para o empreendedor é mostrar que ele tem que ser confiante, tem que ser otimista, que ele não pode desistir, tem que estar sempre aí com pensamento positivo para poder empreender. O que eu acho mais bacana são três pessoas num bate-papo descontraído, são pessoas de áreas diferentes, de empresas diferentes e com foco muitas vezes muito igual, o foco no comprometimento, na motivação, em lidar com pessoas. Então eu tenho certeza que vai ser super produtivo, vai ser muito prazeroso poder trocar essas ideias e vai ser muito legal ter um público que vai estar muito motivado para estar empreendendo nas suas respectivas áreas e em todos os setores. Eu acho que o dia de hoje contempla muito isso, vou estar do lado de duas estrelas, o Elinho e a Luizinha, e eu estar junto com eles, eu acho que é um pouco da minha trajetória, muito baseada no Empretec, muito baseada em vários treinamentos e cursos que a gente foi feito ao longo do tempo, espelhando sempre na história dos meus pais. Eu aprendi ao longo do tempo de dividir, então eu busco sempre conhecimento, transformar e crescer, crescer e transformar o tempo todo, e poder compartilhar o conhecimento, ajudando o próximo, é algo que vem de mim, eu me sinto muito bem fazendo isso. Então é uma coisa diferente, né, hoje, estou muito feliz e parabéns, Sebrae, que eu gosto muito, e um tema muito atual, né, liderança e motivação, então é um prazer estar aqui com vocês, e só você pode ser protagonista da sua vida, então é muito legal esse tema. Aplausos 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 Aplausos